Ator Christian Oliver e as duas filhas morrem em acidente de avião. Uma terrível tragédia atingiu o ator norte-americano Christian Oliver e sua família no Caribe. Christian Oliver e suas duas filhas, Madita e Yannick, juntamente com o piloto do voo, Robert Sachs, perderam a vida em um trágico acidente aéreo. A família estava na região para as festas de final de ano e embarcou em um jato monomotor na ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, com destino a Santa Lúcia. Infelizmente, momentos após a decolagem, o avião caiu no mar, resultando na perda de todas as vidas a bordo. As buscas foram iniciadas imediatamente e os corpos foram encontrados sem vida. A última postagem de Christian Oliver nas redes sociais mostrava as belas praias do Caribe enquanto ele celebrava o Ano Novo. Christian Oliver acumulou mais de 60 trabalhos em sua carreira, sendo conhecido por papéis em filmes como Speed Racer, O Segredo de Berlim e Indiana Jones e A Relíquia do Destino, além de sua participação na série Hunter ao lado de Al Pacino. Música Música Música